Bloco Sem Teto no Carnaval Grupo 2016 apresenta Torneio da Velha Guarda 7 Society Quarta-feira a partir das 18 horas no Clube da Caixa Entrada totalmente franca Musical vivo Presença do Rei Momo e da Rainha do Bloco Sem Teto E ensaio da bateria de samba O Carnaval no Sem Teto já começou O Carnaval no Sem Teto